E me vem logo sobre ela Tá pronta, amiguinho? Tô, né? Então vamos começar Uma situação diferente Aconteceu com a gente Essa dupla inteligente Agora eu vou te contar O que de repente Um chiclete atraente Fez pensar com a nossa mente O quê? Nós vamos ter que provar Chiclete, bota na boca e derrete Prepara o flash Sente a vibe, respira, esquece Pra não parar de dançar Chiclete, bota na boca e derrete Prepara o flash Puxa de um lado pro outro E dá um tapão Chiclete, sobe e desce Gruda, gruda, te enlouquece Gira, vem dançar com a gente E dá um tapão Chiclete, sobe e desce Gruda, gruda, te enlouquece Gira, vem dançar com a gente E dá um tapão Regra, eu não sigo elas Eu faço elas E se necessário Eu quebro elas Você confia em mim, amiguinho? Sim Então vamos nessa Uma situação diferente Aconteceu com a gente Essa dupla inteligente Agora eu vou te contar O que de repente Um chiclete atraente Fez pensar com a nossa mente O quê? Nós vamos ter que provar Chiclete, bota na boca e derrete Prepara o flash Sente a vibe, respira, esquece Pra não parar de dançar Chiclete, bota na boca e derrete Prepara o flash Puxa de um lado pro outro E dá um tapão Chiclete, sobe e desce Gruda, gruda, te enlouquece Gira, vem dançar com a gente E dá um tapão Chiclete, sobe e desce Gruda, gruda, te enlouquece Gira, vem dançar com a gente E dá um tapão Tum 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 T Tchau.